Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz No vídeo de hoje, gente, vou mostrar aqui pra vocês como eu vou fazer o meu peixinho frito Peixe, gente, o nome desse peixe aqui é Piranha Meu filho que pescou essa maravilha aqui pra gente fazer, ó, que é um prato frito de peixe Olha quanto que rendeu esse peixe Então, pessoal, aqui está o nosso peixe Esse aqui é o peixe Piranha Esse peixe aqui, ele tem dente Então, é um peixe, assim, bem saboroso, velho Esse raspador de escamas Então, ele é bem prático pra arrancar essas escamas que é dura Só ir passando ele, assim, e dá super certo fazer aí a limpeza do peixe, né? Com esse escamador aqui Então, vou fazer a limpeza todinha desse peixe Puxando aqui na direção contrária da escama, né? Pra poder ela sair Olha como é fácil, gente, de limpar rapidinho, a gente tira todas as escamas do peixe E sem o risco de estar espetando também a mão ali naquelas barbatanas que tem aquelas pontinhas que machuca Vou limpar os dois lados Ela tem a escama um pouco dura pra tirar, é igual tambaqui, né? Tambaqui tem um pouco a escama bem colada, assim Então, pessoal, esse peixe aqui, a gente encontra ele aqui nos rios Tem bastante Ele gosta de... Desses rios, assim, que tem mais correnteza de água, né? Época da seca mesmo, é bom pra pescar Tá bem raso, né? O rio seca bastante, fica aquele esposo, né? De... De peixe, assim, de água, com pouca água, né? Daí concentra ali uma grande quantidade de peixes E também quando tá cheio, né? Quando tá cheio também, elas gostam da correnteza, né? Pra tá ali se alimentando Então, é bem fácil pescar eles na enchente também Bem fácil mesmo Gente, esse peixe é bem saboroso Olha como ficou Agora Vou passar a água, né? Pra limpar Dar uma lavadinha pra retirar as escamas E ver se não ficou algumas escamas ali Ó, ficou bem limpinho Se houver algumas escamas Tem que passar de novo aqui o... Pessoal, então agora eu vou abrir o peixe Pra fazer a limpeza Retirar aqui, ó As tripas do peixe Ó Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E vou temperar agora Dei uma lavada e vamos fazer o tempero que é bem simples Nesse tempero eu vou usar alho e sal e limão E agora vou usar farinha de trigo para empanar antes de fritar Legenda Adriana Zanotto Pessoal passei os pedacinhos de peixe na farinha de trigo Dei uma empanadinha aqui na farinha de trigo para ele não grudar lá na panela Ficou assim e agora vamos levar para fritar O óleo já está na temperatura quente mas não muito quente Senão o peixe fica curo por dentro E aqui a gente está fritando Olha como ficou nosso peixe fritinho Cheiroso, saboroso, uma delícia Espero que tenha gostado do vídeo Curte, compartilhe, se inscreva no canal Deixe seu comentário Ative o sininho das notificações Para estar recebendo mais receitinhas Fique com Deus, um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau